É com uma enorme satisfação que eu abro esse vídeo, que é o primeiro do nosso curso de hipnose clássica. Se você ainda não me conhece, de repente chegou agora aqui no meu canal, eu sou o André Levaldo, sou professor de hipnose e também sou professor de PNL. E esse vídeo, ele abre um curso gratuito que começa nesse momento e que vai durar mais ou menos uns dois meses de produção aqui em nosso canal. E a proposta com esse curso é ensinar hipnose para você. Embora seja um curso gratuito, disponível para todas as pessoas aqui do meu canal e outras pessoas que virão para assistir, eu garanto para você que será um treinamento de qualidade, porque eu gosto de compartilhar conhecimento. Eu não gosto de ficar guardando segredinhos, de esconder macetes, de não abrir qual é o pulo do gato. Então eu vou ensinar tudo o que você precisa saber para aprender hipnose, para aplicar, né? Para treinar, praticar hipnose. E principalmente para que você se transforme em um hipnotista, uma hipnotista que tenha sucesso em suas abordagens, em suas aplicações. E nesse primeiro vídeo eu vou explicar um pouco sobre como que vai funcionar o curso e vou falar também um pouco sobre o que é a hipnose. De certa forma, esse vídeo, ele se divide em duas etapas. Primeira etapa, a agora, que é uma breve explicação sobre o funcionamento. Então eu quero que você preste bastante atenção. Por favor, tira a sua atenção do que não importa agora e coloca a sua atenção aí na tela, beleza? Porque eu vou explicar como que o curso vai funcionar e aí sim, você entendendo o funcionamento, o conteúdo vai se desenvolvendo com mais facilidade para você. Esse curso é 100% gratuito. Tudo o que eu vou compartilhar será de grande qualidade. Todos os detalhes, todas as informações, tudo o que eu sei, tudo o que eu já pratiquei, experiências pessoais. Ele será um curso que, à medida em que as coisas forem acontecendo, você verá alguns momentos de prática, eu hipnotizando algumas pessoas e mostrando para você o que eu estou fazendo. Porque eu quero que você aprenda através de uma didática que vai funcionar para você. Então, o que eu preciso que você faça, porque, na real, embora seja online, eu não consigo fazer isso sozinho. Não faria sentido eu criar um curso para mim mesmo. Então, eu estou criando esse curso para você. Então, eu preciso que você participe. Essa é a primeira coisa que é importante nesse treinamento. Eu preciso que você participe. E como que você vai participar? Você vai participar interagindo, deixando comentários, deixando likes. Parece uma coisa um pouco promocional, mas, embora haja, sim, uma parte promocional, porque, claro, você faz isso e isso estimula o YouTube a valorizar o nosso conteúdo. Há, sim, essa parte promocional, mas, quando você faz isso também, você está depositando a sua energia. Você está usando a sua energia para comentar, para curtir, para compartilhar. E esse envolvimento, ele faz com que haja um comprometimento maior da sua parte. E é uma espécie de contrato que eu quero fechar com você. Quando a gente vai para um treinamento presencial, a gente assina um contrato nesse treinamento presencial. E aqui é um treinamento online. Então, eu quero que você assine um contrato comigo também. E esse contrato é um contrato de comprometimento. Eu quero que você se comprometa a interagir, a participar, porque, assim também, meus amigos, eu estarei mais consciente acerca de como é que o meu conteúdo está chegando para você. Como que você está recebendo a minha informação. E uma coisa que eu vou colocar, e aí eu quero que você também deixe nos comentários se faz sentido para você, ok? Então, eu vou fazer um comentário e eu quero que você comente o meu comentário. Eu quero saber se faz sentido para você. Se, de repente, você percebeu algum conteúdo, alguma coisa que eu disse, alguma forma como eu abordei, que não fez sentido, que você não gostou, alguma coisa que pareceu não ser muito legal para você, ao invés de dedinho para baixo, deixe um comentário, dá um feedback e diz, olha, André, você pisou na bola nisso, não gostei daquilo. Então, é uma coisa que nos ajuda a melhorar o material, melhorar a abordagem, melhorar a qualidade. Isso será muito importante para mim também, se você me ajudar desta forma. Porque o dedinho para baixo, ele diz que você não gostou de alguma coisa, só que a gente não sabe do que você não gostou. e aí a gente perde a oportunidade de melhorar algum tipo de conteúdo. Então, deixe um feedback. Agora, sobre o desenrolar técnico do funcionamento do curso. Ele, como é um curso, claro que ele vai ter toda uma sequência. Caso você queira saber qual é a sequência, eu também estarei deixando em todas as descrições de todos os vídeos que vão surgindo, um link da playlist do curso. Então, você clicando no link da playlist, você vai ver a ordem, a sequência certinha. Agora, deixa eu abrir um parênteses no meio de tudo isso que nós estamos conversando. Nós temos um grupo no Telegram. É importante que você participe, você que está aí comprometido, engajado com o curso, porque lá, em nosso grupo, a gente consegue ter mais proximidade. E aí a gente consegue compartilhar as informações, trocar ideias, tirar dúvidas, porque não apenas eu, como hipnotista, como treinador, mas existem centenas de outras pessoas que também têm experiência com a hipnose. E essas pessoas podem contribuir com algumas questões que surgem à medida em que o tema, o conteúdo, o curso e outras coisas vão surgindo no meio do caminho. E aí na descrição tem um link para o grupo. Se você ainda não faz parte, ao final do vídeo, clica no link, entra lá e participa com a gente. Show? Outra coisa, no final do curso, a gente vai ter uma prova. E essa prova, eu vou explicar sobre como ela vai funcionar e tudo mais, lá no final do curso. Mas uma das coisas que estarão presentes que vai ser importante de você colocar na prova serão palavras-chave. Estas palavras, elas estarão presentes em todos os vídeos. Então, nesse vídeo e em outros vídeos, todos da playlist desse curso, eu estarei dizendo, ditando aqui, três palavras-chave. E o momento em que eu for dizer esta palavra, eu vou fazer mais ou menos assim. Pausa. Anote tal ou qual palavra. E aí você marca essa palavra. Então, estas palavras-chave, elas servirão para que eu saiba que você, primeiro, assistiu o conteúdo até o fim, eu quero que você aprenda hipnose. Então, você precisa assistir o vídeo até o fim. E uma das formas de eu estimular você a assistir até o fim é lançando em momentos que você não saberá exatamente quais são estas palavras-chave. Aí você vai precisar assistir o vídeo para pegar a palavra-chave e lá no final, no momento da prova, você vai colocar essas palavras e essas palavras, elas contarão ponto porque você precisará de uma nota para poder passar na prova. E aí o que acontece quando você passa na prova? Certificação. Então, esse é um curso com certificado. Você vai receber certificação. Claro, tendo feito a prova, tendo colocado todas as palavrinhas. Se você já fez o curso anterior, você sabe perfeitamente como isso funciona. Então, colocando todas as palavras-chave, passando na prova e aí você vai fazer o pedido da sua certificação e o certificado vai chegar para você. Então, este é o funcionamento do nosso curso. Curso gratuito com certificado, com provinha no final, onde eu vou em cada vídeo lançar três palavrinhas-chave que você deverá assistir o vídeo todo para acompanhar e anotar cada uma das palavras e também o seu comprometimento, comprometer-se em compartilhar comigo as suas ideias, deixar comentários, deixar o seu like em todos os vídeos, compartilhar com mais pessoas, porque, pense assim, se está fazendo bem para você, se você está aprendendo algo que está ajudando você, passe adiante. É uma forma de você também contribuir com outras pessoas para que o pensamento, o comportamento, a mentalidade dessas outras pessoas possa ser também movimentado, assim como o seu estará se movimentando nesta formação, nesse treinamento. Então, para fechar esse momento, eu quero agora assinar o contrato com você. Então, preste bastante atenção, porque eu vou pedir uma ação sua agora. Eu quero que você escreva assim nos comentários desse vídeo. Eu me comprometo a aprender hipnose para transformar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu vou repetir, escreve aí. Eu me comprometo a aprender hipnose para melhorar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Agora vamos para a segunda parte desse vídeo, o que é hipnose. Nós vamos aprender sobre hipnose. Então, claro que a primeira coisa é entender o que isto significa. Olha, em verdade, não tem uma definição muito própria, muito específica. Existem várias definições para o que é hipnose, porque vai depender muito de como nós estamos olhando para ela. Vamos pensar que ela pode ser o uso da sugestão para a alteração de uma realidade. Pausa! Marque agora a primeira palavra desse vídeo. Primeira palavra é comprometimento. Comprometimento. Marque ela aí. Na hipnose, nós olhamos muito sobre como usar a sugestão, seja ela verbal ou não verbal, para influenciar alguém. Todas as vezes que você diz alguma coisa para alguém que muda a atenção, que muda a percepção, às vezes muda o comportamento de alguém, de uma certa forma, você hipnotizou esta pessoa. olha, deixa eu repetir, vai depender, o que é hipnose? Vai depender do modo como nós estamos olhando. Então, este é apenas um dos modos de olhar. A força da sugestão para que, ao darmos uma sugestão verbal ou não verbal, possamos alterar a realidade, a percepção, a experiência, o comportamento de alguém. Quer ver só? Quando a gente é pequeno, quantas vezes nos disseram coisas que se transformaram em verdades para nós? Porque, quando a gente é pequeno, a nossa mentalidade infantil, ela é muito mais suscetível a sugestões, principalmente de autoridades, como papai e mamãe. Então, muitas coisas que o nosso pai e a nossa mãe nos disseram, às vezes, elas foram repetidas, a mãe disse várias vezes, o pai disse várias vezes e virou verdade para a gente. Coisas negativas, então, você não vai conseguir, o seu primo, ele faz melhor, olha a sua irmã, ela é um grande exemplo. Coisas positivas, parabéns, você conseguiu, nossa, que lindo que foi esse trabalho que você realizou e assim por diante. Então, essas coisas, estas sugestões, às vezes, elas chegam para nós, sejam negativas, sejam positivas, e elas determinam, às vezes, um certo modelo operacional de ser. a partir daquelas sugestões que, às vezes, aconteceram uma única vez ou, então, que foram repetidas estas sugestões, isto, algumas vezes, altera a nossa própria personalidade e, quando a gente é criança, isso forma a nossa personalidade. Eu conheço uma história que eu conto muito em treinamentos presenciais e eu vou compartilhar com você agora. uma garota, quando ela contou isso, eu estava em um treinamento presencial de PNL e ela era aluna, então, já não era mais garota, era uma mulher já, e ela contou essa história. Quando ela era uma criança, ela ganhou uma calça colorida e ficou super feliz com aquela calça, vestiu a calça e estava no quarto dos pais ao lado da mãe. A mãe tinha dado a calça, ela vestiu, ficou super feliz e começou a brincar e pular na cama. Nesse momento em que ela estava pulando na cama, a emoção dela, né, então, a química interna dela estava altíssima pela felicidade. O pai entrou, quando o pai entrou, ela olhou para o pai e disse, ó pai, a calça que eu ganhei, o pai olhou para ela e disse, parece uma palhaça. Quando ela recebeu esta parece uma palhaça, ela parou de pular, parou de brincar, perdeu o gosto com aquela calça, não usou mais e a partir daquele momento, não usou mais roupas coloridas. Porque ela sentia que se usasse uma roupa colorida, adivinha como que ela iria se sentir? Uma palhaça? Então, uma sugestão, uma ideia, foi uma vez só na vida, só que teve um impacto emocional. A força da sugestão do pai alterou a realidade dela e ela viveu essa hipnose durante muitos anos e nesse curso de PNL ela deu uma despertada. Teve também um outro amigo meu, esse é bem mais recente, ele participou de uma vivência terapêutica que eu conduzi e ele fez um comentário que eu achei bastante curioso, ele disse assim, a minha mãe ela me disse quando eu era criança e repetia isso algumas vezes, então, esse segundo exemplo agora é de repetição de sugestão. O primeiro que eu dei impacto emocional, uma vez só. O segundo agora, repetição, coisas que foram ditas várias vezes. e ele disse, a minha mãe me dizia que eu nunca serei um bom contador de histórias, mas eu serei um bom ouvinte. E ele se transformou em uma pessoa que na percepção dele tinha uma grande habilidade para ouvir, mas uma grande dificuldade para expressar. e curiosamente o cara é professor. Curiosamente o cara é professor. Mas ele sente esta limitação quando se trata de expressar-se de uma forma menos técnica. Então, ele sente que como professor, ele se torna técnico demais. Sempre que precisa usar uma metáfora, contar uma história, ele tem uma grande limitação. É a hipnose dele. Ele, durante muitos anos, está vivendo uma experiência hipnótica, um transe, uma alucinação. Ele está alucinando que na realidade dele, há a impossibilidade de ele se transformar em um contador de histórias. E está alucinando que ele tem um grande potencial para ouvir, para ser receptivo a informações. Aí, eu te pergunto agora, você pode também deixar no comentário, deixa aí, legal? Qual é a sua hipnose? O que você está alucinando? Quais são as sugestões que você recebeu, seja uma única vez, ou sejam várias vezes, que alteraram, que modificaram, que implantaram crenças e que você segue ainda estas crenças? Então, essa é uma das formas de olharmos para o que é a hipnose. Ela pode ser também entendida como a força da sugestão para alterarmos a realidade de alguém. É aquilo que no ditado popular a gente ouve e a gente diz às vezes também, a palavra tem força. Uma outra forma de olharmos para o que é a hipnose é pensarmos que ela pode ser entendida como o rebaixamento do senso crítico através do relaxamento para a implantação de pensamentos selecionados, de sugestões. E esse é o modelo mais tradicional que a gente vê por aí. Quando a gente conduz uma pessoa através de um relaxamento e essa pessoa à medida em que ela vai relaxando a racionalização o mecanismo de defesa vai ficando mais brando por assim dizer vai abrandando o senso crítico nunca desliga o senso crítico mas ele vai diminuindo ele vai a intensidade de crítica de resistência de racionalização ela diminui então uma vez que fica mais afrouxado por assim dizer esse mecanismo de defesa de resistência a pessoa ela se torna mais suscetível a mentalidade se torna mais sensível às sugestões e é nesse momento em que nós como hipnotistas vamos usar as nossas sugestões aquilo que nós vamos pedindo para a pessoa fazer para a pessoa acreditar e uma vez que nós vamos dando estas sugestões vamos observando como que a pessoa vai seguindo estas sugestões é aqui que entram temas como ética bom senso que a gente vai aprender lá na frente em nosso treinamento mas não é apenas pelo relaxamento que o senso crítico ele é rebaixado acontece por exemplo em hipnose de vigília quando você está assistindo um filme você sabe racionalmente você sabe intelectualmente que é apenas um filme mas em algum momento alguma coisa acontece porque nós estamos ali focados prestando atenção concentrados envolvidos aquele engajamento com o filme a série aquilo que está passando e há um determinado momento que você entrou dentro do filme e aí as nossas emoções os sentimentos a gente começa a brigar com personagens a se entristecer a chorar a ter medo e assim sucessivamente a mentalidade crítica ela já foi rebaixada porque nós estávamos concentrados focados atentos ao que está acontecendo e aí nós de uma certa forma fomos hipnotizados por aquela história o senso crítico foi rebaixado e uma parte dentro de nós entrou dentro daquela experiência como se estivesse vivendo-a ali junto com os personagens daquela história é o mesmo que acontece quando você lê um livro e você está ali envolvido envolvida e daqui a pouco você entra também naquela história e aquilo também começa a te proporcionar emoções pausa marque agora a segunda palavra desse vídeo segunda palavra é desenvoltura desenvoltura marque ela essas hipnoses em estado de vigília elas não estão acontecendo propriamente pelo relaxamento elas estão acontecendo pela atenção pelo foco pela distração do que não importa para a atenção a uma coisa só e acontece demais com o celular quando você está ali na tela do celular nós estamos omitindo o que está acontecendo ao nosso redor totalmente distraídos com o externo e totalmente associados ligados dentro daquela realidade que está acontecendo ali dentro da mente na tela do celular então são processos hipnóticos que não dependem exclusivamente do relaxamento não depende de você colocar alguém em transe propriamente dito são formas que temos para olhar acerca dos fenômenos hipnóticos que fazem parte que são comuns corriqueiros em nosso dia a dia mas quando a gente fala sobre o relaxamento para o rebaixamento do senso crítico é porque embora a hipnose ela aconteça toda hora todo momento nosso dia a dia é lotado de eventos de fenômenos hipnóticos quando você vai aprendendo a olhar para ela com essa expansão maior ela também pode ser produzida e é aí que entra o seu papel de hipnotista aprender a produzir o fenômeno esse fenômeno ele já existe ele já está acontecendo aprender a produzir o fenômeno aprender também a identificar o fenômeno a identificar alguém em transe a identificar quando você está em transe esses transes espontâneos naturais que fazem parte do dia a dia agora se você me perguntar André qual é a definição que você mais gosta qual é a definição que para você faz mais sentido eu te responderia a definição que para eu André faz mais sentido que eu gosto mais de olhar é assim hipnose é a pura arte da sugestão para que através da sugestão eu possa redirecionar a sua atenção quando eu falo com você e prendo a sua atenção que você fica aqui assistindo o meu vídeo e às vezes você esquece do que está acontecendo ao seu redor eu estou hipnotizando você eu gosto de usar a hipnose através das minhas falas porque desse modo eu consigo hipnotizar uma quantidade gigantesca de pessoas seja presencial seja online sem que grande parte dessas pessoas percebam e se você quer expandir ainda mais o seu conhecimento usar mais as habilidades para hipnotizar pessoas principalmente para ajudar as pessoas na área terapêutica venha comigo para um curso de formação em hipnose clínica essas formações presenciais que vão ajudar você a desenvolver mais habilidades mais estratégias para tornar-se um hipnotista um hipnoterapeuta de sucesso e fazer dinheiro também porque essa é uma carreira bastante vantajosa financeiramente além de ser maravilhosa como um estilo de vida até mesmo para alguns de nós é uma verdadeira missão de vida venha comigo para um curso presencial aqui na tela as informações já estão aparecendo para que você entre agora em contato beleza? agora eu quero fechar esse vídeo falando sobre algo que na minha opinião é de fundamental importância e pode até mesmo determinar como que você vai aproveitar e seguir esse material sobre desenvoltura olha quando se trata de fazer hipnose de praticar hipnose você precisa de desenvoltura e essa desenvoltura meu amigo minha amiga não se engane não se iluda ela não acontece você não desenvolve esta desenvoltura apenas assistindo vídeos apenas lendo livros você não desenvolve isso você vai ter o conhecimento o que é muito importante mas você precisa praticar ai André no lugar que eu moro não tem ninguém ninguém me ajuda não conheço ninguém e blá 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 ok tudo bem vamos imaginar que ninguém ao seu redor ninguém 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 possa ajudar você ainda assim nada justifica você não treinar eu conheço pessoas por exemplo que usaram a seguinte estratégia elas fecham os olhos e elas vão imaginando que tem alguém na sua frente e elas vão fazendo o seu processo de hipnotizar esse fantasma e isto vai sendo o exercício da execução do passo a passo eu conheço pessoas que se olham no espelho e vão fazendo as suas experiências também o seu pré-talk a sua explicação o seu script e eu conheço também pessoas que escrevem os seus scripts vão lendo vão decorando e vão treinando e independente meu amigo minha amiga de qual é a estratégia que você vai utilizar eu também quero que você se comprometa lembra eu me comprometo a aprender hipnose para transformar a minha vida e a vida das pessoas ao meu redor eu quero que você se comprometa comigo de que você vai desenvolver algum tipo de estratégia para colocar em prática o que eu vou ensinar para você senão eu não quero nem que você faça o meu curso tá eu quero que você vá para outros vídeos onde você vai simplesmente fazer o que talvez você já tenha feito que é ouvir sobre hipnose se você vai fazer esse curso comigo eu quero que você pratique claro que eu não tenho como te acompanhar então será uma honestidade que você vai comprometer de você para com você mesmo não é um comprometimento comigo eu quero que você se comprometa com você a praticar porque sim você será hipnotista agora esse hipnotista no qual você se transformará será apenas um hipnotista teórico que nunca hipnotizou ninguém e infelizmente eu conheço vários ou você será desses hipnotistas práticos hipnotistas que embora não tenham hipnotizado tanta gente ousam se aventuram vai para cima vai a campo e coloca em prática é esse segundo tipo de hipnotista que eu quero que você seja e eu quero que você também deixe comentários sobre se isto faz sentido para você tá eu quero que você também deixe comentários sobre quais são as estratégias que você utiliza para aprender hipnose caso já esteja aprendendo eu quero que você também deixe comentários sobre quais são as estratégias que você pensa em utilizar para colocar isso em prática porque é a prática que vai te dar a desenvoltura é isso que vai fazer você crescer e eu quero que você cresça eu quero que você faça esse meu treinamento e tenha crescimento eu quero que você quando chegar no final do meu treinamento possa me deixar comentários do tipo caraca que treinamento foi esse eu aprendi muito eu melhorei muito eu me desenvolvi eu cresci é isso que eu quero que você faça mas para que você faça isso para que você consiga isso você precisa colocar em prática e é uma coisa que fará total diferença sobre tudo o que vai acontecer no desenrolar desse treinamento legal então resumindo esse vídeo esse é um curso gratuito com certificado cada vídeo três palavrinhas provinha no final anote todas as palavras entre no grupo do telegram muito importante se não entrou assim que acabar esse você entra no grupo do telegram hipnose hipnose não tem uma definição muito específica porque existem várias formas de olhar para a hipnose você pode encontrar uma que defina melhor para você a sua definição o seu entendimento o importante é que funcione para você ela pode ser entendida como a arte da sugestão para alterar as realidades ela pode ser entendida como rebaixamento do senso crítico ela pode ser entendida como a prática repetitiva que leva a determinados resultados e assim por diante encontre uma definição que seja mais assertiva e funcional para você e pausa marque agora a terceira e última palavra deste vídeo terceira e última é autoconfiança autoconfiança marque ela treine coloque em prática tenha esta desenvoltura deixe comentários dedinho para cima compartilhe este material para que mais pessoas possam aprender porque se está sendo legal para você permita que seja bom para outras pessoas também e da minha parte meu querido minha querida muito sucesso para você muita muita luz e muita paz valeu e da minha parte e da minha parte e da minha parte